Fala! Galera, mais deus nada! Seja bem-vindo a mais um vídeo! Hoje eu vou ir pro dentista! Se vocês tem medo tipo dentista, isso é coisa da sua cabeça, tá bom galera? Mas sabe o que é legal do dentista? Eu já fiz... Não só gosto de dentista, mas só fiz esse, esse e esse, né? Eu tô sem de carro! Ah, então galera, se você tem medo de dentista, não precisa de medo que eu goste da sua cabeça! Ah, o nome da minha doutora, galera, é Rose! Ela tem estator, vai lá no estator da Alice, que ela também, tá bom galera? Tô bem, me segue! Galera, deixa o like nesse vídeo! E se inscreve no canal também! Ah, galera, se você quer ir no dentista comigo, pode ir! Será que vai ser legal? Vou ser no dentista comigo, imagina! Imagina? Você já tá indo, né? Pelo YouTube, tá? Pode ver! Então galera, será que eu vou ser lá no dentista? Sei lá! Será que eu vou estar da vália? Então, não sei não, será que eu vou me comportar? Não sei não, galera! Sei lá! Então vamos comigo pra lá? Fui! Voltei, galera! E agora eu vou mostrar o que aconteceu! O que é esse? Doutora! Oi! Qual é o nome disso? Fala pra galera! Esse aqui é o sugador! E esse? Também! Essa aqui é a outra ponta onde a gente coloca o sugador! Você lembra? Daquilo que suga toda a saliva, ali, fica lá na boca, sujeirinha? Lembra, né? Olha só! 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 Você tá vendo? Tá! 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 Tô! 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 O que é que é isso? É que só faz isso. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho, ó. Só aqui, tá bom? Não, né? Ele é frugador, né? É frugador, né? É frugador. É frugador, né? É frugador, né? É frugador, né? É frugador, né? Grandão, tá amor? É frugador. É frugador, né? É frugador, né? O que é que é que é? Não, o Matheus tá tranquilo, tá? Tá bom, né? Não tá, né? Não tá, né? Tá bom, né? A gente vai colocar o materialzinho, tá? galera, esse não precisa de merdão, tá vendo? esse aqui, ó, sai aguinha assim, você vê André? ó, vem aqui e agulha ui, molhei mais é, por causa da corona, né? então nós vamos colocar esse aqui, ó, a gente chama de travesseirinho do dente, né? pra criança, mas é o rolete de algum tempo, certo? o dente fica bem sequinho pra gente conseguir fazer a restauração pode só pegar? pode pegar olha como é bem macintinho mas aqui, ó, na pontinha é molinho e aqui no meio é bem tulo mas não machuca a boca, né, Matheus? eu dei lá pra tia agora colocar pode ficar com esse aqui agora a tia deixa bem sequinho o Matheus abre bem grandão pra tia mas eu vou secar, tá bom? também vamos secar, tá bom? mas eu vou secar, tá bom? para ousions é fica bem fica é é é é é é a a gente podia ter mostrado antes né mas olha que bonito ficou ó nossa tá lindo né não é Matheus eu tô ligando de neve tá na frente botão de minha pareta aqui se nós tomar o cancha lá tudo bem aqui ó Não, amor de Deus, tá bom? Ó, eu vou tentar curar um pouquinho aqui na hora, tá? Vamos por aqui, ó. Tá calado. Não, gente, não vai ficar mais de lado, né? Ah, eu já queria tirar do lixo, ó. Olha só, Matheus, vamos por aí, tá? Olha lá, eu vou tirar mais um pouquinho, Matheus, tá vendo? Olha só, esse pontinho, é lindo da câmera, ó. Vamos tirar mais, ó. Não, eu também não sei o que eu estou tão, né, não? Olha, eu tô tão bonitinho, né? Ai, gente, ó, vira um novo pra não ver muito bem. Deixa eu te avaliar uma molestia pra não ver, né? Porque é muito durinho, né, Matheus? Esse aqui tem os que são mais macios, tá? Esse aqui é da creme, ele é mais durinho. Tem um bem maciozinho, tá? Você vai ter um botão de referência pra colocar aquela massa bem bonita, né? Gente, tá tudo bem? Agora tá beleza? Tá, nós fizeram um todo, tá, hein? É, meu amor. Tonto! Galera, nós tu é fantástico, que é tinta. Se é nova tinta, também tu nunca te rendita. Ainda mais com a rosa. Esse tá quente, é nova vez. Valeu, é nóis, sempre fui! Ai, gente, tá? Ai, gente, tá?